Te liga nas atrações do Planeta Atlântida 2024! Alok, Gustavo Lima, 30 para 1 com Matuê, Teto e Will, Luísa Sonza com vida Duda Beach, NX Zero, Ludmila, Tiaguinho, Pedro Sampaio, Menos é Mais, os Paralamas do Sucesso, MC Cabelinho, Armandinho, Fresno e muito mais! Vem viver o teu mundo no nosso planeta! Garanta já o seu ingresso no site planetatlântida.com.br ou nas lojas Renner credenciadas. Patrocínio Renner, o planeta de todos! Ubra, inovação para movimentar o planeta! Banrisul, a arte transforma o planeta! Coop Studio, aumente o volume no Planeta Atlântida 2024! Planeta Atlântida!